Flor Flor Pra onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim Meu Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu coribre Te esperando aqui E flor pra te beijar Teu coração é regador de flor Te reclamo amor Cê vai me amar Ah Teu coração é regador de amor Te regando flor Cê vai me amar Ah Flor Oh 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 Flor Mais uma vez Flor Oh, 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 flor Pra onde foi você flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel e me fez só pra te amar Eu sou seu coribre, esperando aqui, flor pra te beijar Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador de amor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador de amor, te regando amor, cê vai me amar Ah, flor Oh, 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 oh Mais uma vez, flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh